Quando, na verdade, isso deveria ser feito lá no chão de fábrica por um núcleo da defesa civil local da região. Ou seja, uma burocracia muito grande quando você precisa de uma ação rápida. Exatamente. Um minuto salva a vida num resgate desse tipo. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre a situação em São Paulo, porque aproximadamente 2 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 9 mil estão desalojadas por lá. Os números são da defesa civil do estado de São Paulo. Laura Cassano está numa unidade da Cruz Vermelha lá em São Paulo. Eu vou conversar com ela agora. Oi, Laura. Quais são as orientações para quem deseja participar dessa campanha de solidariedade aí em São Paulo? Oi, Leilane. Boa noite. Olha, quem quiser participar, basta vir até uma unidade da Cruz Vermelha e fazer a sua doação. Agora, é claro que tem alguns itens que são mais necessários do que os outros. Eu vou pedir para o Augusto mostrar aqui para a gente. Olha, arroz, feijão, macarrão, esses sempre são muito necessários. Agora, esses alimentos assim que já vêm prontos, enlatados, como é o caso do milho, da ervilha, do atum, né, ou então da sardinha, que já são proteínas já prontas, são muito importantes também. O caso do suco de fruta já pronto, leite. Tem o leite em caixinha e o leite em pó. E a preferência é para que a doação seja feita dessa maneira, do leite em caixinha. Muita gente acha que o leite em pó, por não ser perecível, é melhor, mas nessa situação em que os desabrigados estão em áreas alagadas, a dificuldade de água potável é muito grande. Então, a preferência é para o leite em caixinha. Por falar em água, também a doação de água é muito bem-vinda. A gente separou aqui duas formas de doação. Essa daqui é preferencial. Por exemplo, esse pacote com seis garrafas de um litro e meio é melhor do que essa daqui, que é um pouco maior, acaba sendo mais fácil de manusear. Agora, alimentos já prontos também, bolachas, doces, salgadas, macarrão já instantâneo, sopa, essas barrinhas de cereais, ou seja, alimentos já prontos para o consumo. Além também de materiais de limpeza e de higiene pessoal, como é o caso do papel higiênico, da água sanitária, do sabonete, lâmina de barbear, pasta de dente, escova de dente. Agora, é importante também, Leilane, que a pessoa que quiser ajudar, imagine que todos esses sistemas vão chegar até as comunidades. Então, para isso, é preciso também viabilizar esse transporte, ou seja, caixa de papelão vazia mesmo, também é uma excelente doação. Essas fitas adesivas aqui, muito bom também de se doar, justamente porque você precisa, como eu disse, facilitar o transporte desses itens até as comunidades.